Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que estranho! Está faltando um! Isso não são dedos, são os meus sensores! Oh, e esses aí? Esses não! São os meus olhos! Espera, espera! Você é um animal com pé pegajoso, sensores estranhos e ver de dedos, olhos redondos... Eu já sei o que você é! Você é um marciano! Ei, eu não sou um marciano! Pra onde está indo? Ah, estou indo pra casa! De volta para o seu planeta? Não, eu estou indo para a minha casa. Uau, a sua casa é perto. Está mesmo aqui nas minhas costas. Posso entrar? É muito pequena. Espera, espera. Você é um animal com olhos redondos, uma pata pegajosa, estranhos sensores e carrega sua casa nas costas? Eu já sei o que você é. Você é um caracol. Poxa vida, como você adivinhou. Aqui está você, viva! E por que está tão contente de me ver? Adivinhe! Você acha que eu tenho um presente para você? Não, porque fico muito triste quando estou só. Vamos brincar! Tudo bem, mas brincar de quê? Eu adoro correr. Parece divertido. Também gosto de me coçar. Ah! Ahm... E gosta de passear? Sim! Por que você é a banacal do tempo todo? Porque estou feliz! Está esperando por alguma coisa? Do meu pauzinho. Precisa de uma bengala para caminhar? Não, uma bengala não. Um pauzinho apenas. Ahm... E o que você quer que eu faça com isto? Atire mais longe que puder. Outra vez! O que está fazendo? Estou farejando para achar o meu pauzinho. Ei, mas isso não é muito educado. Eu sempre faço xixi quando passeio. Espera, espera. Você é um animal com orelhas, patas, uma calda e um bom faro. Eu já sei o que você é. Você? Você é um cão! Puxa vida! Como você adivinhou? O que você está comendo? Adivinha! Está masticando chiclete? Não! Estou comendo capim! Você tem chifres! Bem, sim! Isso é ridículo! Não são chifres! Hum... Chifres muito grandes! Ah! Não são tão grandes! Os meus chifres são lindos e pequenos! Sim! Assim está melhor! E você também tem pernas? Claro que sim! Veja só! Uma perna, duas pernas, três pernas, quatro pernas, cinco pernas. Isso não é uma perna, mas parece uma luva de lava-pratos. Oh, não é uma luva para lavar pratos. São as minhas maminhas. Por que você está rindo? Olha só! Você está peladinha! Oh, esqueci de pôr meu pelo. Pelo? Então você tem pelo? Oh, que ridículo! É melhor assim? Ah, ainda está mais ridículo. Meu corpo é coberto de pele e está cheio de manchas. Manchas de marmelada? Ou de chocolate? Oh, não! Manchas negras! Espera, espera! Você é um animal calmo, com os bonitos chifres pequenos, quatro patas, umas maminhas e um pelo manchado. Eu já sei o que você é! Você é uma vaca! Puxa vida! Como você adivinhou? O que está esperando? Adivine! Ahm, o ônibus? Não? Estou esperando meus amigos. Nós vamos viajar. Oh, não! Estes não são os meus amigos. Meus amigos têm pernas longas, iguais às minhas. Mas você não tem pernas? Claro que tenho! Veja! Quando caminham, elas se desdobram. E quando sento, elas se dobram de novo. Como você vê, estão prontos para sair. Não leva sua sacola? Não, não levo sacola. Nem sequer sua escova de dentes. Para quê? Não há água para onde estou indo. Mas, então, você vai ter sede. Não, não vou. Porque vou beber muita água antes de sair. Eu fico bem. E vai haver lá comida, não vai? Não, mas isso não é problema. Eu como antes de sair. Vai dar tudo certo. Você come muita erva? E aí, deixa alguma para mim, ouviu? Obrigadinha. Agora só sobrou areia. Pois claro. Eu viajo pelo deserto. Uau! Isso aí é o quê? Isto. Isto são minhas boças. Espera. Você viaja pelo deserto. Tem duas boças, portas longas e pestanas muito compridas. Eu já sei que você é você é um cabelo. Puxa vida, como você adivinhou? Ei, para onde foram as moscas? Adivinhe. Foram passear? Não. Eu as comi. Quantas você comeu? Hum, uma dúzia. Hum, hum, talvez alguns mosquitos. Você é grande como uma varjeira? Não. Sou a criatura mais pequena do pântano. A mais pequena? Sim. E também a mais bonita. Por que diz isso? Porque tem umas belas asas. Ah, tal como as borboletas. Não. Estas são muito pesadas para mim. As suas asas são mais leves? Sim. São leves e transparentes. Para onde está indo? Fazer exercício. Ainda não estou satisfeita. Me falta alguma coisa. O quê? Minhas cores. Assim? O que você acha de mim? Uau! Sim, você é mesmo a criatura mais bonita do pântano. Espera, espera. Você é um animal com seis patas, olhos de inseto, asas transparentes e um longo e colorido corpo. Eu já sei o que você é. Você é uma libélula. Puxa vida, como você adivinhou? Tenho tanto calor. Por quê? Adivinhe. Ah, porque você vive no deserto. Não, há muito capim onde eu vivo. Uau! Você comeu tudo. Estava com muita fome. Que cachorro mais chato. O que ele está dizendo? É, está dizendo. Uau, uau. Cuidado. Uau, uau. O lobo vai te comer. O lobo? Você não tem medo? Eu? Nenhum. Tem certeza? Eu sou um lobo. Ah, socorro, um lobo, mamãe. Tenho medo. Muito medo. Eu estava brincando. Não tem graça. Por causa de você, agora fiquei ainda com mais calor. Tome um banho. Isso vai refrescar você. Oh, não. Eu não quero ter a minha lã molhada. Leva um tempão para secar. Hum, eu adoro a minha lã macia. E se eu puxar esse fio, o que acontece? Não, não faça isso. Aposto que já não está tão quente. Mas por que fez isso? Agora tenho frio. Mas não faz mal. Ela cresce de novo. Espera, espera. Você é um animal com quatro patas, tem orelhas pequenas e lã muito suave. Eu já sei o que você é. Você é uma ovelha. Puxa vida, como você é de novo. O que você está fazendo? Adivinhe. Limpando sua casa? Sim. Eu gosto de ter a casa limpa. E como faz isso? Usa um expirador? Nem pensar nisso. Tudo que eu tenho de fazer é... Aí está. Agora a casa está limpa. Por que você anda sempre em círculos? Está aborrecido? Nunca estou aborrecido. O que você faz, então? Ver TV? Não. Brinco com a minha arca do tesouro. E também gosto de brincar com o meu castelo. Uau! Você vive num conto de fadas. Não. Eu vivo na água. Já sei. Você é uma sereia. Não. Mas nossas caudas são parecidas. E você não tem cabelo longo também? Não. Eu tenho duas barbatanas e as minhas escamas brilham ao sol. E você não canta como as sereias? Não. As minhas canções são mais bonitas. Eu gosto da sua canção. Obrigado. E se canto muito alto, me dão coisas boas para comer. Espera, espera. Você é um animal com barbatanas, uma calda de sereias, camas vermelhas e uma boca redonda. Eu já sei o que você é. Você é um peixinho dourado. Puxa vida. Como você é? Não. Não destrua. É um castelo de areia. Não é um castelo de areia? Não são? Então o que são? Adivinhe. Ah, uma toca de topeira. Não. É uma colina de formiga. Do que você está rindo? Porque tenho formigas no meu pescoço e estão fazendo cócegas. Oh, foram embora. Que pena. Estávamos a nos divertir tanto. Formiguinhas, venham cá, formiguinhas. Coloque esses óculos. Vai enxergar melhor com eles. Obrigado, mas não preciso deles. O meu nariz é tudo o que preciso para encontrar formigas. Seu nariz? Não, não sou um aspirador. O meu nariz é uma mini tromba. Então, encontrou alguma? Sim. Eu vou fazer cócegas nelas. Com o quê? Com a sua cauda? Não. É muito grossa. Vou fazer cócegas com minha língua. Ops. Acho que engoli as formigas. Espera, espera. Você é um animal com patas, unhas, uma bela cauda, uma mini tromba e uma língua que faz cócega na formiga. Já sei o que você... Você é um tomanduá. Puxa vida, como você adivinhou. Não. 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 Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto